Fala torcida do Verdão, vamos às notícias do Palmeiras, mas antes se inscreva em nosso canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade, aqui você fica por dentro de tudo o que acontece no Palmeiras. Com a proposta do Benfica para tirar Abel Ferreira do Verdão, a diretoria do Palmeiras vai concentrar seus esforços em tentar segurar o técnico português. Com isso, a conversa interna no Alviverde é a de que não haverá mais esforço só do clube paulista para tentar a contratação do centroavante Pedro. A oferta está na mesa e a esperança é a de que o staff do jogador ajude no esforço para convencer o Flamengo a liberá-lo. A questão, para a diretoria Alviverde, conforme apurado, é que se realmente Pedro deseja ser titular de uma grande equipe para manter vivo o sonho de disputar uma Copa do Mundo, deve ajudar nas tratativas com o rubro negro e manifestar o seu desejo de jogar no Verdão. Conselheiros próximos de Leila inclusive, chegaram a publicar nas redes sociais que o próprio Pedro teria sinalizado a vontade em deixar o time carioca, e que a relação entre ele e Flamengo está estremecida, desde que ele for abarrado de disputar as Olimpíadas de Tóquio, no ano passado. A postura do Verdão é a de que uma nova roda de ofertas por Pedro só acontecerá se houver sinalização de que o negócio poderá ser feito, até porque o clube quer concentrar os esforços agora em segurar a Bel, procurado pelo Benfica. Pedro tem contrato até 2025 com o rubro negro e uma multa de cerca de 550 milhões de reais. Caso aceite o proposto pelo Palmeiras, a transferência de Pedro seria a maior entre clubes brasileiros na história. E ai torcedor do Verdão. O que acha do esforço do Palmeiras em contar com Pedro para segurar a Bel? Deixe sua opinião nos comentários. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade, também deixe seu like, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.